A Ecafila se tornou uma marca presente aqui do canal por conta das cápsulas reutilizáveis para café e para leite também e na minha opinião é a melhor marca atualmente nesse segmento ela já ajudou muita gente a economizar uma grana e também a diminuir o acúmulo de lixo por aí acúmulo de lixo plástico depois de crescer vendendo suas cápsulas a marca continua no segmento mas agora aposta em outros produtos hoje eu tenho essa cafeteira portátil da marca ela tem bateria interna então nós eliminamos o uso dela na tomada e com isso você pode fazer o seu café em qualquer lugar depois da vinheta eu falo tudo para você sobre a cafeteira portátil da Ecafila se você ainda não é inscrito neste canal se inscreva rapidamente clicando no botão inscrever-se ativa o sininho também para não perder nada que eu lanço por aqui essa cafeteira portátil da Ecafila custa hoje cerca de 650 reais e segue o mesmo padrão de qualidade da marca inclusive no unboxing a caixa é toda preta e até que é grande e pesada na frente temos a foto da cafeteira, logo da marca e informações nas laterais uma tabela com a receita das bebidas e quantidades de café, água, leite, gelo e chocolate isso é muito legal atrás temos informações técnicas sobre a cafeteira e abrindo a caixa temos uma tampa de espuma embaixo dela todos os acessórios e a cafeteira e um berço de espuma temos um manual de instruções simples e completo um cabo de carregamento USB-A para USB-C uma colher de medida do pó feito em metal um tamper de metal para compactação do café uma xícara de vidro bem legal também um porta-pó para fazer aquele café expresso maroto e um suporte para usar com cápsulas Nespresso além de um suporte para extração que é de alumínio e já já eu mostro como usar temos também uma vassourinha para limpeza, uma bag de transporte bem grossa com a logo da marca na frente e a cafeteira que é bem pesadinha tem seus 600 gramas ela é de plástico de qualidade e com partes internas em metal tem detalhes brilhantes, foscos e a logo da marca na frente logo abaixo um botão de acionamento e em cima a tampa do reservatório de água e essa tampa tem um anel um pouco mais alto que serve de alívio e ela tem furinhos para a saída da pressão abrindo ela temos um anel de borracha para dar vedação dentro do reservatório apenas um furinho para a passagem da água e aqui dentro cabem 120 ml na parte de trás temos uma tampinha de borracha que guarda a entrada de carregamento dentro da cafeteira temos duas baterias de 1200 mAh e o tempo de carregamento para essas baterias é de 1 hora e 40 minutos e conseguimos fazer até 52 extrações na parte de baixo um copo para extração com fundo emborrachado tirando o copo temos o bico de saída do café e essa parte aberta é onde encaixamos os suportes o porta pó ou o de cápsulas Nespresso eles entram fácil e com folga mesmo mas temos ímãs na parte de trás que fazem a fixação ficar melhor o suporte para Nespresso tem uma meia rosca rápida muito fácil de usar é só girar e remover a tampa dentro dele temos lâminas para furar a cápsula é só encaixar a cápsula até ela encostar na borracha aí você fecha novamente a tampa e coloca na cafeteira pode apertar até o final mesmo daí é só colocar o suporte de extração que encaixa no copo que já vem com a cafeteira ou pode encaixar também outras xícaras depois você coloca a água na parte de cima da cafeteira e aqui pode ser o único ponto negativo a se falar porém, ao meu ver, não é, tá? pode ser para você a cafeteira não esquenta a água então você tem que ter a água quente na minha opinião, isso não é um problema porque nós temos uma máquina que é portátil então você elimina a máquina de mesa para ter uma máquina de café expresso que você pode levar dentro do seu carro e funcionar em qualquer lugar com uma garrafinha térmica você resolve o problema da água quente você pode levar essa água dentro da garrafa e usar onde você quiser até porque você não tem a necessidade de plugar essa cafeteira na tomada ou em um powerbank ela tem uma bateria interna para iniciar a extração é só clicar duas vezes no botão e ela vai começar a funcionar e fazendo um barulho estranho logo em seguida começa a extração e você pode interrompê-la a qualquer momento clicando uma vez novamente no botão inclusive os cafés da Nespresso, as cápsulas, são pequenas então eu não recomendo que você deixe a extração acontecer com 120ml de água isso pode deixar o seu café aguado você pode olhar ali ou usar uma xícara no tamanho de 50, 60ml ou quando você ver que está um tanto bom, extração legal você aperta de novo e pausa o resultado é um café expresso muito bom e parecido com a extração que temos na máquina original não fica exatamente igual porque nós temos uma pressão um pouco menor nós temos 19 bar de pressão na máquina original e nessa aqui nós temos apenas 9 mas ainda assim é muito bom usando o porta-pó conseguimos um café ótimo também mas é preciso testar alguns pós de café para chegar no ideal e vamos ao lado tchau e aí e aí e aí e aí Caso você tenha um moedor em casa, eu recomendo que você compre o café em grãos e vá ajustando a moagem para a máquina, para você chegar na moagem ideal e perfeita. Caso você não tenha, você vai precisar testar algumas marcas de café para ver qual é a moagem, a granulometria ideal para fazer essa extração. Além do acionamento e início da extração, clicando nesse botão duas vezes, o botão possui outras funcionalidades. Um clique mostra a quantidade aproximada de bateria através de cores. Caso acenda na cor verde, ele tem uma bateria com mais de 70% de carga. Na cor laranja, a bateria é entre 30% e 70%, e caso fique piscando na cor vermelha, quer dizer que nós temos menos de 30% de carga. Para fazer uma higienização interna no conjunto e também no porta-pó, nós apertamos esse botão por dois segundos. Você deve ferver a água e colocá-la, normalmente, no reservatório, como se você fosse fazer um café. Limpar o compartimento do pó do café e colocá-lo limpinho lá embaixo também. Então, você vai acionar esse botão por dois segundos e ele vai fazer uma extração lenta, fazendo essa limpeza do grupo, tá? Isso pode demorar até uns 140 segundos. Depois, você vai retirar o restante da água do reservatório e do porta-pó e limpar ela, deixar secar ali no cantinho e estar pronta para uso. Durante a carga, esse LED também do botão assume algumas cores. A luz vermelha indica que ele está carregando, a laranja, que a carga está 100%, e a cor azul indica que você pode utilizar ele na tomada. Enquanto você estiver utilizando, ela vai ficar azul, na verdade. Na minha opinião, vale muito a pena você poder utilizar e levar essa cafeteira e extrair o seu cafezinho em qualquer lugar que você estiver. Então, é um gadget que parece caro, mas para quem gosta de café e tem uma vida corrida e precisa ir para cá e ir para lá, eu acho muito interessante, tá? O link, como sempre, vou deixar aqui embaixo na descrição, caso você queira comprar. Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e tchau. E aí